Bem, o surgimento do cinema modificou a humanidade de todas as formas de trabalho, de pensamento, de arte, na vida de cada um. E eu já nasci com o cinema, indo nas matineias, então a minha literatura, meu trabalho que é literário, que é de livro, que é de... foi constantemente influenciado pelo cinema, pelo cinema hollywoodiano e depois pelo cinema brasileiro, o cinema novo, Glauber, enfim, e todos os outros. Agora, acho que a coisa mais importante, a força mais importante que o cinema teve, especificamente sobre a literatura, que é a minha área, foi que se ficou mais... o escritor ficou mais livre, ele não tem mais agora que descrever as coisas como elas aparentemente são, ou como elas... a imagem delas, porque isso o cinema faz muito melhor do que o escritor. o escritor pode hoje mergulhar, né, na alma humana, nos sentidos ocultos, quer dizer, a grande literatura hoje é aquela literatura que não pode ser filmada, quer dizer, para ela ser transformada em filme, o roteirista tem que transformá-la realmente em outra coisa, né, certos sentidos que se consegue na literatura, não se consegue no cinema, assim como o cinema mostra coisas que jamais a literatura vai conseguir. E também o cinema trouxe para a literatura uma outra dimensão, quer dizer, as grandes obras literárias hoje se transformam em grandes filmes, de uma dimensão, uma abertura, criou uma uma nova história. Então, só temos a agradecer a criação do cinema e fazê-lo evoluir cada vez mais e se tornar cada vez mais acessível, tanto para ser visto como para ser criado e produzido. e aí o